Fala galera, beleza? Hoje eu vou te mostrar como fazer o chantilly do Dr. Oktiker em pó. É muito simples e fácil, você vai conseguir fazer. Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Confere aí o vídeo. Chantilly do Dr. Oktiker em pó, vem 50 gramas e não é complicado de fazer. Você apenas vai jogar o ingrediente que vem na caixinha. Vou acrescentar 100 ml de leite bem gelado na minha mistura de pó de chantilly. Vou colocar a batedeira. Bater até dar o ponto. Você pode iniciar na velocidade média e depois botar na alta. Como que ficou o ponto do chantilly? Bem consistente, 4 minutos em velocidade alta. Você vai conseguir obter esse mesmo resultado. E olha o resultado que fica. Muito consistente esse chantilly. O chantilly é bem consistente. Vai dar pra você, com certeza, rechear seu bolo. E decorar ele também. Sobrou esse pouco de chantilly e eu vou misturar com corante azul pra dar uma cor. Será que vai dar certo? Vou botar só mais um pouquinho de azul. Esse chantilly aqui é nota 10. Vale muito a pena você fazer porque eu me surpreendi com a consistência dele. Já usou esse chantilly? Já usou esse chantilly? Comenta aí embaixo. Viu o resultado final? Eu decorei o bolo com chantilly. Deu pra salvar. Ficou gostoso pra caramba. O chantilly é muito gostoso o sabor. Vale a pena você conferir. Não fica com medo que você vai conseguir dar o ponto no seu chantilly. Começa com velocidade baixa e depois, durante 4 minutos, você bate em velocidade alta. Você vai conseguir o resultado como eu consegui. É muito simples. Também você tem que deixar o leite bem gelado. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando que é de graça. Se inscreve agora. Deixa seu like no vídeo. Compartilha com quem você quiser. Tem alguma dúvida? Já fez esse chantilly e você gosta? Ou também você não gosta? E tem outro sabor de outra marca que você acha super incrível? Quer compartilhar comigo? Comenta aqui embaixo no vídeo. Já aproveita também. Faz maratona aqui no canal. Confere outros vídeos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.